É isso aí pessoal, domingo 15 de maio de 2016. Estou aqui em Santos, no Canal 2, no cruzamento com a Avenida General Francisco Glicério e falando sobre o VLT da Baixada Santista. Vocês lembram que aqui não existia esta pista, né? Era o canal com a ponte ferroviária da antiga estrada de ferro Sorocabana, Fepasa. Então, foi feita esta obra justamente para poder ter a pista no sentido São Vicente da Avenida Francisco Glicério, que já está pronta. Com isso, o VLT vai passar no centro da avenida e os carros vão poder seguir adiante ou então entrar no Canal 2 com sentido ao centro, sem que haja interferência no trânsito do VLT. Então, provavelmente vai haver. Então, essa é uma grande mudança viária que temos aqui no cruzamento com o Canal 2. O VLT, como vocês sabem, ele vai passar no centro da avenida Francisco Glicério. Vou mostrar para vocês a ponte. A passagem de nível já está pronta. Ou seja, o VLT logo, logo já vai cruzar aqui o Canal 2, porque os trilhos também já estão sendo colocados ali pertinho, chegando na costa. Então, e ali temos a estação Bernardino de Campos. Vamos atravessar a rua? Só que a estação, ela já está tendo uma operação parcial, vamos dizer assim. Ela funciona no horário reduzido, justamente para... Vamos dizer assim, início das operações da estação. Então, vamos atravessar aqui e eu vou mostrar para vocês. Neste período, está havendo um teste operacional, das sete, apenas das sete às nove da manhã. Apenas para desembarque, neste dia 15 de maio de 2016. Então, registrando aqui, queria agradecer as pessoas que comentam os vídeos e até coisas que a gente... O que eu falo para vocês, este vídeo é um vídeo de ponto de vista do cidadão, né? Então, não está ligado a nenhuma empresa que está construindo ou alguma associação, etc. Então, já me informaram que a estação não vai ficar assim. Que logo, pretende-se fazer ali, vamos dizer assim, como no metrô em São Paulo, umas grades ali que abrem, umas portas automáticas que vão abrir, né? Para que o VLT, quando chegue, as portas se abrem, as pessoas vão poder entrar no VLT. Então, não vai ficar assim. Senão, seria muito fácil, né? A pessoa vindo aqui, subir na plataforma, né? Então, vai haver aí este sistema nas plataformas para evitar justamente a evasão de renda. Então, aqui, estação Bernardino, prontinha. Só que um teste operacional no momento reduzido. Ali temos um VLT mais adiante. Deixa eu ver aqui que eu vou entrar na ciclovia para não atrapalhar ninguém. A gente tem que ir, tá? E ali temos um VLT estacionado. Por quê? O VLT, você sabe, hoje, esta linha não está ligada, não há trilhos que cheguem até a garagem, que fica lá no Macuco. Então, há trilhos, apenas um pequeno trecho ali, entre a rua Campos Melo e a estação Porto. E depois da estação Porto, vem a garagem. Mas, entre esta, vamos dizer assim, a rua Campos Melo e aqui, não tem como o VLT chegar, porque não há trilhos construídos. Então, o VLT, os VLTs ficam ali estacionados ao longo da via, aqui e também lá do outro lado, enquanto não temos a garagem. É isso aí, pessoal, mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, da Baixada Santista. Mais uma vez, agradecendo a você que comenta, que corrige até fatos. O VLT já está em cobrança, né, de R$ 3,80. Enfim, mas vai se tornando uma realidade aqui em Santos e na Baixada Santista. As estações padrão, né, são todas muito parecidas. VLT, Bernardino, que refere-se à Avenida Bernardino de Campos, que é o Canal 2, aqui em Santos. VLT, que nesta etapa, ele vai ligar a cidade de Santos a São Vicente. Partindo ali pertinho da área continental, que é antes da área continental, que é antes do Canal dos Barreiros, até ali a Avenida Rodrigues Alves, que fica pertinho do Porto de Santos. Valeu? É isso aí, pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, da Baixada Santista para você. Um grande abraço e até a próxima.